Música Boa tarde, terça-feira 3 de setembro, o SB Notícias está começando. Confira o que é destaque nesta edição. Empresa de ônibus suspende linhas em protesto após assalto violento a coletivo. Estas e outras informações você confere a partir de agora no SB Notícias, primeira edição. Está acontecendo a 60ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. O evento tradicional do calendário da cidade reúne todos os anos pessoas de todos os estados e também de outros países. Durante a Semana Espírita acontecem também a 16ª Semaninha Espírita voltada às crianças e a 9ª Semana Espírita Jovem voltada aos jovens e adolescentes. O evento conta com vários seminários e cursos durante o dia e à noite acontecem as palestras com nomes conhecidos do Espiritismo de todo o Brasil. Hoje à noite o tema retratado será a reencarnação como lei biológica com o palestrante Décio Landoli do Mato Grosso do Sul. A Semana Espírita acontece no Centro de Convenções de Valdo Franco, na Avenida Rosa Cruz, no bairro Candeias. A entrada para as palestras da Semana Espírita é gratuita. Três dos cinco profissionais do programa Mais Médicos chegaram ontem à Vitória da Conquista. A equipe foi recepcionada com uma solenidade realizada na Prefeitura. Os médicos selecionados para a primeira etapa do programa Mais Médicos já estão em Vitória da Conquista. No município foram disponibilizadas nove vagas, mas somente três profissionais se apresentaram nesta segunda-feira. Inicialmente foi feita uma atividade de acolhimento com a apresentação da rotina de trabalho e as primeiras orientações aos novos médicos. Eles terão uma instituição de ensino contratada para fazer todo o acompanhamento e a supervisão em loco desses profissionais. Porém, a própria Secretaria Municipal de Saúde terá criado seus mecanismos de cogestão para conhecidos profissionais dos Mais Médicos. Os novos profissionais serão distribuídos em cinco unidades de saúde da família na região. Na zona urbana, os pontos contemplados são os bairros Jardim Valéria, Pedrinhas e Vila Serrana. Já na zona rural, os médicos irão atuar nos distritos de Bate-Pé e Veredinha. A Prefeitura de Vitória da Conquista está com a estratégia de ampliação do número de equipes de saúde da família. E a questão da falta do profissional médico tem se apresentado como um empecilho que tem impedido essa estratégia de ampliação da atenção básica. Para os recém-chegados, expectativa positiva para a nova experiência. Nadir, formada na Bolívia e revalidada há sete anos. E Rodrigo, iniciando a carreira. Olha, eu estou bem otimista. Eu vejo que com isso a gente vai estar ajudando a melhorar a situação dos nossos hospitais. É bom estar voltando aqui para a minha cidade, formada em Salvador. Formei no final de maio. Estou feliz aqui de estar de volta para a minha cidade para trabalhar aqui, ajudar a população, principalmente nossa população carente. Em Vitória da Conquista, mais de 600 médicos estão cadastrados para atuar na região. Ou seja, existem quase dois médicos para cada mil habitantes. Um número considerado positivo de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O programa Mais Médicos foi criado com o objetivo de suprir as necessidades de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas segundo o sindicato da categoria, ainda existem problemas nas condições de trabalho. O SUS está cada vez mais precarizado, os hospitais públicos mais precarizados, os postos de saúde. São raros aqueles postos de saúde que têm uma adequada condição de atendimento. Portanto, nós não precisamos de programas. Nós precisamos que a saúde seja bem gerenciada, que as verbas sejam bem distribuídas, que os equipamentos dos postos de saúde, dos hospitais... Terça-feira de céu nublado em Conquista e a tarde deve permanecer assim, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre os 15 e os 27 graus. Vamos ver agora como fica o dia em outras cidades da região. Bar do Choça terá dia nublado e sem previsão de chuva. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. Para Catiba, a previsão é de muitas nuvens, mas também não chove. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Tapetinga, pode chover durante a tarde e à noite. Os termômetros ficam entre os 16 e os 28 graus. Em Mirante, períodos de céu nublado e sem possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. E a seguir, você começa a conferir uma matéria especial sobre a situação do presídio Newton Gonçalves. Agora são 12 horas e 5 minutos. Voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, já está vindo? Estou quase chegando em casa. Não fale ao celular dirigido. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Hoje nós começamos a exibir o documentário Muralha de Aço, uma produção do Departamento de Jornalismo da TV UESB. Pela primeira vez, uma emissora de TV teve acesso à rotina dos detentos do Newton Gonçalves e no decorrer da semana você vai conhecer a realidade desses detentos. Eu estou aqui no artigo 33 e no artigo 288, que é a formação de quadrilha e tráfico de drogas. Eu vou se eu falar para a senhora que existe uma ressocialização daqui do presídio para fora, eu estou sendo hipócrita. A gente está aqui para se ressocializar, entendeu? Uma pessoa vir aqui para dentro, passar um ano aqui dentro e sair daqui um cidadão, então não tem como. O documentário retrata o dia a dia da unidade prisional de Vitória da Conquista, o presídio Newton Gonçalves, e coloca em xeque o processo de ressocialização dos detentos que ali se encontram. As lentes da TV UESB, sob o comando de Lumacário, conseguem captar a luta para se manter um presídio superlotado em pleno funcionamento. Isso sem condições físicas e de pessoal. Neste, foi dado voz e vez aos detentos, que constrói o seu dia a dia dentro da muralha de aço. A partir deste momento, eles assumem, juntamente com o diretor, agente penitenciário, historiadores e personalidades que atuam voluntariamente no mundo integrados, os papéis de narradores da vida no cárcere, com relatos que causam perplexidade e desespero. Sim, problema de diabetes, colesterol no sangue, coração, e agora minha mãe tem um cisto no útero, e eu sou os pés e as mãos da minha mãe. E eu peço por vocês, façam uma força por mim, que eu de todos possam mais nada que eu creio. Foram mais de 90 dias em pesquisas, visitas e doses de uma realidade desconhecida pela maioria das pessoas. Neste universo em que mergulhamos sem reservas, temos relatos de assassinos, ladrões, entre outros, que quase em couro, clamam por dias melhores, para que não saiam piores do que já entraram. Sem perder o foco e sem pressa, acompanhamos um pouco da rotina de homens e mulheres guardados pelo Estado. Faxina, alimentação, higiene, visita, dor e lágrimas em um mundo aterrorizante, que abraça a moralha de aço e que define as condições subhumanas a que os detentos estão submetidos no cárcere, confirmando assim o descaso estatal que impera no sistema penal brasileiro. Quer ver assim, né, que a justiça tome alguma responsabilidade por nós aqui dentro, que nós erramos lá fora, mas estamos pagando nosso erro aqui dentro. Entendeu? Então ninguém quer bicho. Apenas somos seres humanos, agora sabendo tratar, nós também vamos tratar da mesma forma. Apenas são os esgotos, que são as pessoas, que são as pessoas, que são as pessoas, que são as pessoas, Cheio de escorrilhão, as pessoas, baratas. Um fedo insuportável do esgoto, que praticamente é o céu aberto, que na sala pude ver e fora. As situações precárias neste modo, neste presídio, são inúmeras, mas hoje o nosso foco principal vem batendo na tecla de higiene, pois nossos esgotos estão entupidos, a testão do rato, onde foi solicitada a presença do diretor do presídio, que é uma situação de calamidade, de caos de rato, que está acontecendo no presídio. Isso aqui, depois de nove horas da noite, os ratos simplesmente entram dentro da cela e estão mordendo a população. A gente está pedindo uma atenção do poder público em relação a uma medida de prevenção, porque não só nós ladrões, como a visita, uma pessoa que faz suas necessidades fisiológicas dentro do banheiro, isso aqui não se limpa a 100%. A senhora sabe que um vaso sanitário é para limpar, agora isso aqui, fica a crosta, isso aqui, entendeu, onde é fácil para se pegar uma doença. Eu não sei aquele lagre que acontece com o preso. Por aqui, entra por dentro aqui e pega a nossa comida lá na frente, morde a comida, minge aí. Aqui dentro é um lugar que realmente a pessoa não sai com a mente boa daqui de dentro. Aí traz um pai de família e sai um bandido. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso, o dia tá churroso, o clima tá transo, vários me tentaram fugir, eu também quero, mas em 1 a 100 a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Eu cheguei aqui nesse mês faz 3 anos e nós chegamos num momento ruim no presídio, porque já havia uma determinação para extinguir as carceragens em delegacias e que os presos fossem transferidos para as unidades prisionais do estado. Foi uma situação complicada, porque o DIZEP tinha 92 internos, 92 presos, que precisavam vir para o presídio Doutor Gonçalves, que já estava superlotado na época. Eram 274 presos aqui e nós não tínhamos onde acomodá-los. Isso foi muito complicado na época que a gente teve que criar um comitê gestor com autoridades no município, juízes, promotores, defensores públicos, para a gente encontrar alternativas. Era um problema que a gente não tinha como resolver de imediato. Foi aí que a gente conseguiu fazer essas transferências aos poucos. Nós convocamos os juízes, solicitamos que eles verificassem os processos. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais, acendo-se e vai, vejo o dia passar. Música 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 E amanhã você confere a segunda parte do documentário especial Muralha de Aço. O WESB Notícias fica por aqui. Outras informações logo mais na nossa segunda edição. Uma boa tarde para você e a gente se vê amanhã.